E aí Clanch, Eldão aqui. Hoje a gente vai começar a jogar os DLCs aí do Little Nightmares, né? Saiu um Season Pass que chama Secrets of the Mall, né? Há uns tempos atrás. E eles prometeram aí lançar três capítulos. Hoje a gente vai jogar o primeiro, que é o The Depths, as profundezas, né? Então vamos lá. Vamos lá. Toda segunda eu vou estar lançando um vídeo aí com essa série. Só foram lançados por enquanto capítulo 1 e 2, possívelmente nesse mês de fevereiro de 2018 vai sair o último. Tá aí, a gente joga com esse menininho. Isso não parece bom, né? Opa, opa, opa. Ó a mãozinha. Só coisa alegre, né? Então beleza. A gente começa aí no quarto, né? Já é familiar, pra quem tá acompanhando a série. A gente passa com as seis, por aí, né? É bom também dizer que... Essas... Esses DLCs com esse menininho se passam... Olha lá o zelador. Com esse menininho elas se passam simultaneamente aos eventos do jogo normal, né? Que a gente vai esbarrar aí com as seis. Olha lá o barquinho, né? Que é o... Que é o mal, né? Também conhecido como mandíbula. Esses bichos aí, ó. Eles comem mesmo. As crianças. Beleza, beleza. Vamos lá. Bem no começo, né? Little Nightmares passa esse trecho aí, né? Vamos lá. Opa! Caí numa altura... Não muito... Opa, tem uma menininha ali. Vamos lá. Deu uma sorte, hein? O moleque não tá aguentando mais de correr. Corre, corre, corre. Aqui, possivelmente, a gente tá chegando no quarto. Lembra que tinha essas barras eletrificadas. O moleque não tá aguentando. Mas vamos lá. É o fóssil sanitário do inferno. Beleza. Essa menininha bem que poderia esperar a gente, né? Puxar essa... Essa gaiola, né? Vamos descer... Descer aqui. Vamos tentar despegar a mouse. Mouse aí, tira. Desce, desce, desce. Espera, menininha. Espera, gente. Muito legal, né? Eu acho muito bonitinho esse jogo. Beleza. A gente não consegue enxergar nada, né? Ok, não deu certo. Só pode ser ali. É realmente... Hum... Ah, aqui. Aqui não é fundo. Beleza. Vamos lá. Puxar a mala. Se tem uma mala na água, com certeza é pra ser usada. De alguma forma, sim, é. Uma plataforma é óbvio, não é isso? Aqui parece não ter nada. E caiu a lanterna da menininha. Ah... E morreu, né? Morreu. É, esse bicho aí deve ter comido ela. Digestão instantânea, né? Come uma criança desse tamanho, já... Vamos correr aqui. Essas sanguessugas são extremamente rápidas na água. Se eu pular aqui direto. Nossa, tão mais fácil. Eu já joguei... Esse DLC já algumas vezes. Mas os vídeos não deram muito certo. Não sei se vai precisar. Não vejo nenhum movimento na água. Olha que legal. O limite da água pra cá é como se fosse um retângulo. Que engraçado o efeito. Que engraçado o efeito. Vamos lá. Ok. Beleza. Outro trecho de água. É, agora vai dar ruim, hein? Vamos menino, vamos menino. Vamos menino, vamos menino. Quase. Opa. Tá aqui uma área... O único caminho é pra baixo. Tem isso aqui parece um metal, mas se você reparar tá se mexendo. São sanguessugas. Deixa lazer, deixa lazer. Dá o díbre. E ó, vai embora. É, tem alguma coisa ali. Desligar a lanterna, né? O carne é água. Dá choque. Vamos lá, vamos lá, guri. Aqui tem essa alavanca. Mas tem uma luz ali em cima, tá vendo? Tá desligado. Precisa ligar a força antes. Opa. Pronto. Nada como deixar a eletricidade perto da água, né? Aqui, tá seguro, né? A distância. Beleza, eu acho que só até aqui já tá bom. Subindo toda a água, com certeza aquela mão vai vir atrás da gente, então. Vamos ser rápidos aqui. Foi. Beleza, vamos dar uma olhada. É. Ele tá na cara, né? Quando vai dar errado. Olha lá, ó. É bom. É bom. é bom opa vira mãozinha é bem lembrado essa dona ela empurra o ela empurra o objeto então você não pode parar perder muito tempo em cima deles não viu Sabe exatamente onde você está Tá segurando aí, ó Credo, a mãozinha da criança ali, ó Eles devem alimentar esse bicho aí com criança Por isso que quer tanta gente Ah, será que eu tô no lugar certo? Isso Tá É longe aí Vamos mudar um pouquinho a dieta desse bicho Será que ele pega? Pega Aproveitar enquanto come um peixinho E vazar daqui Vamos lá Aqui não tem nada Uma tábua Ah, que bom Vixe, 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 vixe Não parece ter nada na água Legal, uma sanguessuga Legal, uma sanguessuga Pegar a chave Atraí-la mais um pouco pra cá Bem melhor, né? Com o chão seco Bem mais lento Não tem nada aqui Só resta subir Faz sentido, né? O nome do capítulo Profundezas Aqui, gerador Ah, peraí Tem uma pedra Aqui Uma pedra Uma caixa Não sei Pelo barulho É uma pedra Beleza Isso aqui tá Tá na cara Que eu vou fazer uma ponte, né? E com certeza o bicho Não tá, né? Água eletrificada Deixar retinho Talvez não será possível Acho que tá bom, né? O que vocês acham? Vai dar certo? E morreu Será que eu vou ter que fazer ponte de novo? Não, que bom Beleza Olha lá o rato Rato imune em eletricidade Pelo jeito Por que eu posso cair aqui? Resposta é não Droga Puta, volta lá pra trás Chuveiros Chuveiros Ah, é uma dona Vamos pulando Vamos pulando Ali parece que tem uma cabeça de peixe Vai, 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 guri Aqui não tem espaço pra ir Vai lá pegar e a gente vaza daqui Credo que barulho foi esse Opa, deu certo Opa, deu certo Beleza Corre, corre, corre Ou melhor Nada, nada, nada Ah Essa senhora Vai, guri, vai, guri Você consegue Nossa Tamanho da caixa que ela mexe Já tá aqui Uh Há Tema name Esse aqui é Obrigado Aqui é tranquilo Ali atrás tem um triângulo, então é preciso de uma Manivela Manivela está aqui Vamos descer Beleza Vamos chamá-la O gorila não joga muito longe Acho que a gente precisa colocar a Manivela ali em cima Não quero nada Isso Aeee É meio difícil manobrar, viu? Acho que vou ter que manobrar ainda mais a Mala Calma Jogou Tá, eu acho que isso ai deve abrir a porta e tal Eu acho, tem uma porta ali né Vamos fazer uma ponte Deixar ela mais ou menos no meio Acho que vai dar certo, viu? Vamos lá Foi Mas não vai precisar nem agachar, deu certinho a altura Não vai precisar nem agachar Ok, tranquilo A dona ali estava descansando Credo Pulou no gancho Ah, minha nossa! Não deu certo Morri né? Tá quase, tá quase! Corre ali! Sobe, guri, sobe! A gente já sabe onde isso vai dar, né? Isso! A gente fez a água subir um pouquinho... Vai dar, vai dar certo! Não tem mais volta daqui! Adeus! Rapaz! E morreu! Que sorte! Vamos ver o que tem aqui! Mais nada! Ah, bem lembrado! Tem essas garrafas ao longo do... ao longo do capítulo tem essas garrafas! E o que eu fiz não é o jeito certo! Você tem que tirar! Ela tem rolha, você tem que tirar a rolha! Cada vez que você acha uma garrafa dessa e tira a rolha, ela abre alguma... Algum extra, sabe? Tipo um... A arte do jogo! Se você estiver interessado em fazer completo, tem um monte de garrafa escondida! Deu ruim! Beleza! Opa! 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 Deu ruim! O zelador pegou a gente! Aí como eu disse! O... O menininho! Que estava na grade! O zelador pega ele! E puxa! Então... Isso aí mostra que os eventos estão acontecendo, né? Tudo! Em paralelo! Com o jogo oficial! O zelador é ser também oficial! Vamos lá! Vamos lá! Carregando, carregando... Bem divertido, viu? Bem feito! Se você gostou aí do jogo... Vale a pena adquirir esse... O Season Pass! Pelo menos na minha opinião, né? Tá aí lembra? O molequinho era embalado... Mas ele sai e tá resistindo! Ele desfaz isso aí e deixa em conserva e depois... Os cozinheiros dão jeito, né? Essas crianças! É isso aí! Assim começa o capítulo 2! A gente vai encerrando o vídeo por aqui, né? Semana que vem... Estamos lançando aí... Esse... Esse segundo capítulo que é o... The Hideaway! Ou o esconderijo! Tomara que eu tenha traduzido certo! Então fica assim! Vocês gostaram? Deixa um like! Se inscreva no canal! Deixa um comentário! E ó... Viva Amizade!